Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. 31 anos de idade, número 3 do ranking mundial. Bom dia, vamos lá. 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 Não mais 9 pontos para Miss Kim, Min Su. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Bom dia, vamos lá. Samaya Abuspoor tem uma medalha de prata individual no Paracampeonato Continental e uma de equipes. 107, 3 flechas, 11 flechas, 2 peças. Máximo de momento, 150. O que ele está disparando é Kim Sun, 9 de número 1. Kim Sun tem uma pontuação média de 9,2 por flecha e ela já venceu 4 de suas 5 partidas internacionais individuais. Samael Bospur agora, marca 9 pontos. Um ponto melhor nesta série Samael Bospur. 18 contra 17, tem agora dois pontos de vantagem. Kim Sun faz 27 pontos depois de disparar com 10 nesta flecha. Temos pelo menos um ponto de vantagem de Samael Bospur, que tem agora 9,99, com a última flecha disparada. Muito próximo do anel de 10 pontos. Pode ter a sua pontuação aumentada em um ponto, dependendo da decisão do juiz no alvo. Kim Sun, que aqui na Rio de Janeiro, 2016, já pegou uma verdade de proze da luta física. É, 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 é. Agora a gente tem uma série de morte, que tem em 57 pontos. Quando o senhor é a aula do, tem os povos, o homem, e a gente tem o seu alvo. E o treinador de Samael Bospur vai se afastando agora. Ele que estava junto a ela, passando instruções. O evento continua ainda forte aqui dentro do sambódromo. Kim Sun puxa a corda do arco até o seu rosto, fazendo sua coragem. Uma clássica postura dos arqueiros coreanos, com os ombros bem alinhados. Ela marca 9 pontos em seu primeiro tiro. 9 pontos, Samael Bospur. 9 pontos, Samael Bospur. Tem duas flechas bem agrupadas no alvo. Na parte superior esquerda do círculo amarelo. Samael Bospur, com duas flechas de 9 pontos. Kim Min Sun, também 9 e 9. Terceira flecha de 9 pontos da arqueira da Coreia. Mais 9 pontos, 27 a 27 nesta série. Nós continuamos esperando suas postagens aí no Twitter, usando a hashtag Target Rádio 2016. Basta postar uma foto sua aqui dentro do sambódromo, assistindo as nossas competições do tiro com arco, usando o rádio FM que foi distribuído aqui dentro do campo. A primeira pessoa a postar uma foto aqui vai receber um brinde dos Jogos Paralímpicos. Não esqueça de acompanhar os nossos avisos também aqui pelo Twitter, pela tag, arroba, Target Rádio 2016. Quarta série agora dessa disputa pela medalha de bronze. Temos 10 pontos aqui em Missun. 10 pontos também de Samael Bospur. Samael Bospur, que acabou sendo... Que perdeu a disputa na semifinal, quando teve uma dificuldade para disparar uma de suas flechas. Ela acabou marcando 0 pontos em um dos disparos. Oito e oito e oito. A Missun já tem duas flechas de dez pontos nessa série. Consegue empatar. Mais uma flecha. 30 pontos. Pontuação perfeita. e agora fica para Somai Elbospor. A recuperação, ela precisa de 10 pontos para conseguir empatar também. Somai Elbospor tem duas flechas de pontuação muito próximas ali do anel de maior valor para cada flecha. A recuperação, ela precisa de 10 pontos para conseguir empatar também. Vamos então dar início à última e decisiva série dessa disputa pela medalha de bronze. Um ponto atrás, Somai Elbospor, Kim Sun 112, Elbospor 111 e ela que inicia disparando. Um ponto atrás, Somai Elbospor. 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 10 pontos. Kim Sun 119, Kim Sun 130. 9 pontos. A Elbospor precisa... Sorry. Kim Sun precisa de 9 pontos ou melhor para ganhar essa medalha. Lembrando que ela já tem uma medalha de bronze por equipes mistas. Finaliza com 10 pontos. Kim Sun. Parabéns, Kim Sun. 2 medalhas de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Muito emocionada, Kim Sun, ali abraçada pelo seu treinador. Parabéns, Kim Sun. 2 medalhas de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio. Parabéns, Somai Elbospor. 2 medalhas de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio. 2 medalhas de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio. Parabéns, Somai Elbospor.